E aí galera, aqui é o Kuruca! E aí gente, aqui é o DJ Rude! E o DJ Ela! É o seguinte, estamos passando aqui para convidar vocês para participar da nossa live dos 35 anos do Somizura. É nesse sábado, dia 11, a partir das 20 horas! E aí gente, olha só, estamos preparando uma live especial como você nunca viu até hoje. Você, que esteve nas nossas festas no decorrer desses 35 anos, você pode aparecer em nossa live através de fotos e também através de vídeos. Então não fique de fora! Acompanhe a gente, compartilhe, curta, comente. É neste sábado, dia 11, a partir das 20 horas, através da página oficial do Somizura e também através da página oficial da LTV. Tá certinho? É neste sábado, a partir das 20 horas, a live oficial dos 35 anos do Somizura, meu! Agora...